E aí galera, beleza? Frans Rezende na área mais uma vez. Pessoal, estamos aqui na nova obra que nós vamos começar aqui no condomínio Madison. Vamos começar um apartamento aqui, galera. Estamos terminando aquela casa lá do Setsu. E a partir da próxima semana já tá aqui. Estamos pegando uma firma aqui, ó. Aqui, ó. Vista legal pra caramba. 14º andar. O problema é subir com as ferramentas pra cá, velho. Nossa, é foda, hein. Se liga as ferramentas pra cá é osso. Mas beleza, ó. Esse aqui vai ser todo o ambiente que vai ser assentado o porcelanato, né. Ali é a cozinha, área gourmet, aqui sala. Vou mostrar pra vocês os quartos também. Vai ter muita coisa bacana aqui pra gravar, galera, ó. Ali é um lavabo, tá. Tá meio bagunçado porque o pessoal ainda tá mexendo, gesseiro. Acabou de mexer agora. O pessoal tá fazendo as bases. Aqui, um dos quartos. Aqui, quarto principal. Aqui, banheiro. E, pessoal, aqui nesse apartamento a gente vai gravar algo inédito. Inédito. Inédito pra vocês aí. Tanto do canal, como do curso. Ozolegista.com.br. Porque muita gente, mas muita gente mesmo, tá me pedindo um tutorial completo, passo a passo completo, de como usar nivelador de piso. Nivelador de piso é uma ferramenta que nós usamos, pessoal, pra nivelar pisos. E, assim, já virou febre aí no Brasil todo. Isso vem de fora, vem do exterior, vem da Europa, né? Esse sistema. Justamente pra ajudar, pra facilitar, né? O nivelamento das peças, a melhor acomodação da argamassa. Então, esse sistema tá em... Pegou com tudo no Brasil. Muitos azulejistas do Brasil estão aderindo a essas novas tecnologias aí. E me pediram, passo a passo, detalhado de como usar nivelador de piso. Todos os macetes. Porque tem certos macetes que você precisa usar, né? Pra usar nivelador de piso, você tem que ter uns certos macetes. Então, a gente vai fazer, pessoal, assentamento. Chão, parede, com tutorial completo. De tudo que você precisa saber sobre o uso de nivelador de piso. Beleza? Outra coisa, pessoal. Que também é algo que me pediu muito. E a gente vai fazer nessa obra aqui. Esse banheiro aqui, pessoal, a construtora entrega com o revestimento aqui, ó. No box. A gente tem que arrancar o revestimento. Tem que arrancar a argamassa. E tá vendo que essas paredes aqui são pintadas. Aqui, pra gente poder colocar revestimento numa parede pintada, como essa aqui. Tem um sistema que é infalível. É esse sistema que eu vou mostrar pra vocês também nas aulas do curso. E também nos vídeos do canal. Apenas picotar a parede não resolve. Eu vou explicar tudo pra vocês nas aulas. Por que que não resolve apenas picotar a parede. E na parede vai porcelanato. Que tem uma absorção praticamente nula de umidade. Então, só picotar aquela parede ali, pessoal, é certeza que o piso vai cair. Então, ali a gente vai ter que fazer um sistema bruto. É isso que eu vou mostrar pra vocês no canal e nas aulas. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dos materiais que a gente vai usar aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente vai usar um 70 por 70 aqui, ó. 70 por 70 polido da delta. Vai ser na casa toda, nas paredes dos banheiros. Vai subir o 70 por 70. Vão alguns materiais decorativos, ó. Aqui a gente vai usar, por exemplo, esse revestimento aqui, ó. Da Eliane. Esse revestimento da Eliane aqui, bonitão. Como decoração de algumas paredes dos banheiros. A gente vai usar também, ó. Revestimento da Savane. Revestimento da Savane. Esse revestimento vai no lavabo, numa das paredes do lavabo. E vamos usar também, pessoal, o revestimento da Seuza. Deixa eu ver onde ele tá. Tá por aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Seuza. Unique. Esse revestimento da Seuza aqui, a gente também vai usar, vai ser naquela parede lá, ó. Naquela parede lá. Revestimento decorativo fantástico. Então, todo esse passo a passo aí, vocês vão ver no meu canal, no YouTube, vocês vão ver nas aulas do curso também. Beleza, galera? Fica aí acompanhando, fica de olho que tem muita novidade, tem muita coisa que vocês nunca viram na internet, que eu vou mostrar pra vocês fazendo esse apartamento aqui. Beleza, galera? Mais uma vez aí, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários, torna uma nova matéria. Vou deixar vocês com a vista de Rio Preto aqui pra vocês, ó. Quem não é daqui... Beleza, galera? Fui! 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 Tchau.